sonhos sonhos 7 de abril de 2021 tive esse sonho onde eu tava na minha firma antiga e os seguranças tinham cachorros enormes e tava chovendo nesse dia aí entrou um carro com a zendaya o tom roland e o amigo do tom roland que faz o ned que eu não sei o nome dele e eles saíram todos com o guarda chuva só que o tom roland estava com um guarda chuva que tinha um aspirador embaixo tava todo mundo rindo dele porque tinha um aspirador embaixo do guarda chuva dele aí no outro dia eles voltaram lá também tava chovendo o tom roland estava com um osso pra cachorro porque estava com muito medo dos cachorros cachorro ele tava com esse osso que tinha fogos de artifício dentro onde ele entregava para os cachorros e é muita maldade eu sei mas foi engraçado no sonho nesse mesmo dia eu tive outro sonho que a gente estava dentro da minha firma antiga e tinham pallets colocados no chão e tinha esse jogo que a pessoa ficava em cima do pallet e tinha esse cara que contava a história e a pessoa que tava em cima do pallet tinha que escolher uma opção e a opção que fosse certa ele avançava uma casa mas de acordo com essa história e tipo a brincadeira não era você escolher uma opção era você ver o melhor modo de chegar ao objetivo entende era interessante tava para fazer essa brincadeira de verdade bom foi esse o seu sonho se você assim como eu gosta de sonhos também se inscreve no canal ativa os sininhos da notificação comenta o seu sonho maluco seu sonho pirado deixa o seu like os sonhos esse sonho eu não lembro quando eu tive mas foi sensacional eu coloco música para dormir e nesse dia eu tinha colocado summertime em paris do jaden smith e nesse sonho eu tava indo para a festa de aniversário de uma pessoa da igreja e era aniversário dela nesse lugar no madeiros super chico restaurante fino e nesse restaurante tava tendo um show do jaden smith que ela tinha contratado só para o aniversário dela e tipo tava a willow lá também e ele estava cantando summertime em paris e foi sensacional esse show dentro de um sonho tava todo mundo cantando junto com eles e foi incrível e foi só um sonho mas foi demais sonhos 14 de abril de 2021 eu tive esse sonho onde eu a minha família uns amigos tava numa chácara tinha umas crianças brincando de esconde esconde na chácara só que o porém da chácara é que eu e meu pai foi sequestrado pelo mc pose do rodo tá a gente foi sequestrado por ele tava com a gang dele lá sentado de boa só querendo dinheiro pra gente sair de lá tá ligado e eu tava querendo uma quantia absurda eu sou pobre eu não tenho dinheiro aí basicamente é esse o sonho eu fui sequestrado pelo mc pose do rodo sonhos 6 de junho de 2021 eu tive esse sonho onde geral tinha super poder e tinha esses caras que usavam um objeto para se teletransportar e o ambiente era meio que em um campo tipo uma colheita tá ligado tipo uma selva sei lá colheita era um lugar verde cheio de mato e esses cara se teletransportava e tinha esse cara que viu eu lá e se teletransportou com uma garrafa na mão aí ele fugiu se teletransportou fugiu aí no outro dia no sonho eu tava passando por ali perto só que tipo na ponte que tinha ali perto e eu olhei para baixo e vi eles procurando alguma coisa que eles tinham deixado lá aí eu desci lá e pegassei eles no mundo sonhos 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 12 de junho de 2021 eu sonhei que a gente tava vivendo numa época diferente tipo antigamente e meu pai tinha me dado 25 centavos para comprar uma guitarra para minha irmã onde uma guitarra custa 25 centavos nem no passado nunca custou 25 centavos uma guitarra nem existia 25 centavos antigamente e mais 25 centavos para comprar pães e alguma coisa para beber aí a gente tava nessa loja onde tava passando no ritmo com a Zendaya e com a Bella Thorne acho que é assim que fala e ela estava cantando uma música junto com os bonecos de Toy Story foi muito estranho sonhos sonhos eu tive esse sonho na época do Vingadores Ultimato onde eu era o Capitão América e a gente tava lutando contra o Thanos e ele tinha pego a joia do infinito vermelha e quebrado enquanto o Thor tinha jogado martelo nele aí ele conseguiu pegar o martelo e quando ele tinha quebrado a joia vermelha do infinito eu esqueci o poder tinha feito uma fumaça vermelha em conta dele e ele tinha conseguido usar o martelo do Thor foi muito muito engraçado porque parecia o Thanos daqueles videogame antigo muito feio e ele tava viajando pelo espaço e multiverso com o martelo do Thor voando foi esse sonho que eu tive sonhos 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 e hoje eu vou falar de sonhos que eu tive por conta de teorias da conspiração é um lance que eu curto mas que eu sei ponderar eu sempre tive muito esses sonhos que eu tava fugindo fugindo principalmente dos iluminatis e nesses sonhos mano acontece muita parada doida que parece tão real mas eu sei que não é real tá ligado já tive sonho que eu tava me escondendo na casa antiga que eu morava num quartinho que dava pra lugar nenhum que era uma escada que dava pra lugar nenhum que eu tava me escondendo lá e empurrava o armário pra lá pra me esconder melhor já tive sonho que eu tava fugindo deles e eu tive esse sonho que foi muito piração tava rolando maior guerra e eles tava toda caçando geral caçando cristão tava maior guerra e eles iam lançar umas bombas no Brasil e eu e minha família fugindo fugindo igual louco pra tentar fugir dessas bombas ou tentar se esconder em algum lugar e chegava esse cara de avião que veio pra ajudar nós e o avião todo velho estraçalhado caindo aos pedaços e a gente entrou no avião dele e conseguiu fugir e dentro do avião dele a gente conseguia ver os caça em volta jogando bomba nuclear no Brasil e era uma par de avião jogando bomba aqui e tipo no lance do avião tinha umas baratas desenhadas porque só baratas sobreviviam a bomba nuclear e eles eram essas baratas os iluminatis no caso e a gente conseguia fugir aí depois de um tempo no sonho a gente voltava e tinha um cara tipo Martin Luther King reconstruindo o Brasil, tá ligado? só que tipo era parecido com ele só que não era ele e tava reconstruindo o Brasil tava reconstruindo os prédios só que não ele sozinho tipo era uma ideia que tava surgindo ali de reconstrução de um lugar que a gente mesmo que fosse bombardeado ia se tornar mais poderoso pique isso esse foi o sonho e eu tenho esses sonhos direto que eu tô fugindo de iluminati sonhos pesadelos pesadelos eu tinha acabado de chegar da firma e tava de dia ainda eu via cochilar foi num sábado eu trabalhava de sábado de manhã até os meio dia aí eu cheguei em casa cansadaço falei não vou tirar um cochilo deitei na minha cama e como eu posso dizer brisa de cochilo é muito bizarro muito bizarro eu não sei se isso acontece com vocês mas isso acontece comigo quando eu tô prestes a cochilar eu começo a ver coisa ouvir coisa e é um bagulho bizarro e eu tava na minha cama indo dormir o lance é o seguinte eu tava muito cansado muito exausto com sono e eu tava deitado de boa de boa tu deita na cama e deita de boa e o meu braço na cama tava desse jeito aqui tava na cama desse jeito e ele começou a ir pra baixo eu sentia que ele tava se fundindo com a cama e aí eu começava a sentir ele indo pra baixo da cama e eu falei ainda acordado putz essa brisa é muito doida que brisa é essa que eu tô tendo daqui a pouco eu vou ser jogado pro inferno desse jeito dito e feito o meu corpo começou a ir pra baixo na cama o meu corpo inteiro tipo as pernas e os meus braços só a minha cabeça tava no meu travesseiro e daqui a pouco eu fui de escorrega lá pro inferno e quando eu cheguei lá era num lugar muito engraçado porque tinha vários demônios em desenho animado não sei se você já assistiu o desenho animado tipo do leitunis que aparecem os demônios de vez em quando ou seja o que for era desse jeito o fogo era de desenho animado só o chão que não era era um chão cinza estranho e eu tava rachando o bico lá embaixo eu não acredito que eu vim parar aqui isso é muito engraçado aí eu falei não eu preciso sair daqui aí eu fiz o que o aeronauta faz coloca um pula-pula pra sair de lá porque se eu descer escorregando faz sentido que eu saia num pula-pula de lá então eu comecei a pular no pula-pula e voltei pra minha cama do mesmo jeito que eu fui eu voltei tá entendendo a pira de pesadelo? e não foi só isso porque eu tava na cama e eu comecei a ter como que é o nome? paralisia do sono porque eu tava na cama e eu comecei a ter paralisia do sono e essa é a melhor parte porque eu sei como sair da paralisia do sono e eu tava entrando nela ainda eu tava putz se eu vou ficar paralisado eu vou ficar paralisado melhor eu sair daqui porque ninguém gosta de paralisia do sonho ninguém gosta e tem essa estratégia que pra sair da paralisia você tem que mexer uma parte do seu corpo e qual parte do seu corpo você consegue mexer só com pensamento? se você matou a charada deixa nos comentários se você curtiu o vídeo assina o canal se inscreve no canal deixa seu curtir ativa o sininho de dar as notificações e até a próxima eu acho e até a próxima